Hoje, terça-feira, a equipe de Sapezal ADS já começa seus preparativos para seguir viagem, busca de bons resultados para que possa trazer para a nossa cidade mais três pontos. Por isso que nós estamos hoje aqui para falar com o técnico. Bom, a preparação está sendo feita constante, mas já começa a turnê de viajar novamente, né? Exatamente, como conversamos no último sábado, logo após a partida, já iniciou a preparação para o jogo contra o CRB, onde voltamos os treinos ontem, na parte da manhã, já treinamos dois períodos ontem, hoje temos mais treinamentos, amanhã a gente treina também pela parte da manhã, e no final da tarde a gente já começa o nosso deslocamento para Maceió. O que a gente olha assim são os translados, que se dificultam, mas dificultam para todos, né? Exatamente, Pavão. É um pouquinho cansativo essa viagem até Cuiabá, porque algumas horas no ônibus, né? Mas depois de Cuiabá, o avião é rapidinho. Mas é como você mesmo falou, é ruim para todos, para nós que vamos e para quem vem para cá também. Outra coisa importante de frisar, nós estamos com o desfalque aí, né? Do Luan, um dos molas mestres da nossa equipe, mas continua nos tratamentos. Sim, o Luan fez uma ressonância ontem, um exame de imagem, onde foi constatado uma lesão virar 1. Ele vai estar viajando conosco para Maceió, vamos estar em tratamento com ele 3 a 4 períodos lá, para ver se a gente consegue recuperar ele para o jogo. A galera está toda na tranquilidade, sabendo do compromisso que tem lá fora. Sim, sim, com certeza. Uma vitória como aconteceu na última rodada, deixa o ambiente mais leve, mais prazeroso para trabalhar. E a semana, só que também é ao mesmo tempo a responsabilidade, porque a gente sabe muito bem o desafio que vamos ter lá em Maceió. O que a gente sempre pergunta é sobre o campeonato. Não se sabe com quem vai encontrar. E todos estão trabalhando no mesmo sentido de vencer, né? Sim, exatamente. Eu estava comentando aqui antes, fora do ar ali, que foi criada uma expectativa aqui. Nós, quando chegamos aqui, nós temos um objetivo bem claro, que é passar a primeira fase. Estamos trabalhando muito forte para isso, muito forte para representar muito bem o clube, o município e o estado. E, mais uma vez, vamos enfrentar uma equipe qualificada, que é a equipe do CRB Traipu, onde eles são os atuais campeões da Taça Brasil. Muito bem disputada essa competição. Então, sabemos o desafio que vamos encontrar lá, mas estamos trabalhando para tentar trazer os três pontos de lá. Leve desconforto no último jogo, mas tratar bastante nessa semana e durante a viagem, para que a gente possa fazer um grande jogo. Mais uma vez, que a gente tenha uma grande entrega durante o jogo, para que a gente possa voltar com a vitória de lá. E a rapaziada continua alegre, mas a responsabilidade aqui para frente é maior ainda. Com certeza, acho que a gente fez um bom começo do campeonato. Até que a gente fala que o nosso melhor jogo com a bola foi o jogo que a gente perdeu. Mas a alegria do nosso grupo é muito boa, muito contagiante. E mantendo esse espírito, mantendo a entrega durante os jogos, a gente vai continuar bem no campeonato para buscar grandes resultados. O que você pede para os torcedores, Siluro? Ah, continuar apoiando a gente. A gente viu que no primeiro jogo tinha bastante gente, mas a gente fez um resultado bom. E já no próximo jogo contra o Vasco, tinha mais gente ainda, mesmo com um horário mais cedo, de nove horas. Eu acredito que a gente, fazendo um resultado positivo lá em Alagoas e voltando para cá, o nosso ginásio vai estar mais cheio ainda, que tenho certeza que no último jogo, aquela última bola ali foi a nossa torcida que fez ela ir para dentro do gol, que ela estava indo um pouquinho para fora. Então, conto com a presença de todos, com o apoio e vamos embora.